Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu troco pra vocês mais um vídeo de batom que eu sei que vocês adoram, eu também amo Tô aqui num lugar diferente, tô hoje aqui no meu quartinho de escritório, maquiagem, essas coisas todas que eu já mostrei aqui no canal pra vocês como que é Tá muito calor, gente! Tá um calor da gota serena, gente, eu tô morrendo, enfim, não vou reclamar de calor nesse vídeo, tá? Vim falar pra vocês hoje sobre aquela caixa da Eudora gigantesca que eu recebi aqui há um tempo atrás, e eu fiquei de fazer a resenha individual dos batons pra vocês E finalmente vou começar a fazer, e eu vou começar pelos batons que eu acho mais legal Que são os batons líquidos! Gente, os batons líquidos da Eudora vem em cinco cores, que são essas que vocês estão vendo aqui Eu fiz swatch nos lábios, mas eu quero lembrar vocês que vai ter também um post complementando esse vídeo, tá? Lá no blog Então o link vai tá aqui no box de informação, então lá vão ter fotos, mais informações, coisas que eu não falei no vídeo, valor dos batons e etc, tá, gente? Então acessem o blog também e vamos começar porque tem bastante batom pra mostrar e eu tô super animada Então vamos lá! Primeira coisa que eu tenho que falar sobre os batons líquidos é que a gama de cores é super bonita Então tem de cores nudes, que é o primeiro que eu vou falar pra vocês, e cores mais acesas, como esse vermelho Eles têm a embalagenzinha de gloss, assim, normal, que a gente já tá acostumado de batom líquido Só que o aplicador dele é bem diferente, ele tem, parece que um buraquinho, então acumula mais produto, então você consegue espalhar melhor o batom nos lábios, tá? Ele tem uma pontinha também mais fininha do que outros que eu já usei, então fica mais fácil de fazer o contorno dos lábios O cheiro é muito gostoso, é um cheirinho meio de baunilha, chocolate branco, assim, é bem docinho, mas não é enjoativo, tá, gente? É bem gostosinho, depois que você aplica, secou, não fica no nariz aquele cheiro enjoado e tal, some, tá? A consistência dele é um pouquinho mais líquida, ele não é tão durinho quanto os da Dylos, por exemplo, que parece um mousse Ele é mais líquido, agora eu não sei se ele é mais líquido porque ele realmente é mais líquido, ou se ele é mais líquido porque tá esse calor infernal Não sei, gente Mas, na hora que eu fui aplicar, estavam bem líquidos e eu gostei bastante, porque eu acho que fica até mais fácil de aplicar, fica acumulado e tudo mais, tá? Um detalhe também dos batons da Eudora, gente, é que eles não ficam super, super, super secos, como um veludo na boca, tá? Eles ficam um pouquinho mais cremosinhos, eu diria que ele é quase um semi-mate É gostoso de usar, é confortável nos lábios Então aí no close dos lábios, vocês vão ver que tem um brilhinho de leve, de um molhadinho É porque ele realmente não seca ultra seco Mas eu achei isso bom, porque as outras marcas fizeram batons ultra secos E tem pessoas que não gostam, porque tem o lábio muito ressecado, acaba marcando as linhas dos lábios Então esse é bem legal por causa disso Então a primeira cor que eu vou falar pra vocês é a cor Nude Chic Que é esse que eu acabei mostrando pra vocês agora há pouco É um nude mais marrom, mas ele tem um quesinho rosado, tá? Ele nos lábios, pelo menos nos meus lábios, ele fica mais uma cor meio doce de leite claro Super bonito, é um nude perfeito pra mim Se eu quero usar um nude mais marrom, é esse tipo de nude que eu gosto Eu já tinha usado esse batom antes da Eudora me mandar, de uma amiga minha E aí eu tinha ficado apaixonada por eles e quando a Dora me mandou eu fiquei super feliz Então ele é super bonito, ele é bem facinho de aplicar, ele não mancha E ele fica super uniforme nos lábios, eu adorei A próxima cor é a rosa corada da praia Que é um rosa super bonito também Ele é mais fechado, ele é como se fosse um rosa mais sóbrio Só que esse é o que eu achei que tem menos pigmentação Quando você aplica, eu apliquei três camadas dele e ele não aumentou a pigmentação Então ele é realmente um batom mais suave Bom pra pessoas que não gostam de batons tipo muito rosa Que fica aquele rosão na boca Ele é mais tranquilo, ele é mais suave, mais discreto E ele é mais clarinho mesmo nos lábios Mas como eu disse, eu tive que aplicar três camadas Pra ele ficar como vocês viram aí no takezinho que eu mostrei, tá? Mas eu gostei bastante O próximo é o rosa autêntica Que é esse rosa super cheguei, ele chega primeiro que você Ele é um rosa quase fluo É bem bonito, só que ele é meio desgraçadinho pra poder aplicar, gente Eu tenho que ser sincera Ele é um batom que mancha bastante e que não tem muita pigmentação também Então pra chegar nesse tom que vocês viram aí Eu tive que aplicar três camadas Tudo camada fina, tá gente? E ele não craquela, tá gente? Pra ele ter esse acabamento mais molhadinho Não é muito seco Ele não craquela Então você pode ir construindo camadas Até ficar na pigmentação que você gostar Então foi isso que eu fiz com ele Eu gostei bastante E aí sim ele ficou um rosa bem cheguei Bem forte E ele cobriu bem os lábios E ele é bem bonito, gente Só que ele é bem cheguei, tá? Bem cheguei mesmo O próximo é um laranjinha Se chama laranja choque E ele, gente, ele é um laranja 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 cenoura Laranja laranja, entendeu? Ele é bem cheguei também Gente, isso daqui Em peles morenas e negras Fica maravilhoso Ele eu apliquei duas camadas Porque ele também manchou um pouquinho Na primeira Eu acho que é por causa dessa consistência mais líquida Que ele dá essa manchadinha Ele não preenche Ele não fica tão pigmentado logo na primeira aplicação Mas eu não vejo mal nenhum Porque ele é mais líquido E ele é mais fino Ele é um produto mais fininho Então tudo bem, tá, gente? Então eu apliquei duas camadinhas E ficou nesse tom aí Que vocês viram no takezinho Super forte Também super cheguei Ele chega primeiro que você Super bonito Gente, adorei E o último Que é o que eu tô usando É um vermelho, gente Poderoso Que é o vermelho Rio intenso Esse vermelho que eu tô usando Eu não sei como tá aparecendo aí pra vocês Porque na verdade Não tô enxergando muito bem Ele é um vermelho no tubo Mais fechado Mas nos lábios Em mim pelo menos Ele ficou um vermelho intermediário Nem muito fechado E nem muito vibrante, tá? Também Aplicou bem com duas camadas Ficou bem perfeito Assim, a cobertura ficou ótima Com duas camadas finas E eu gostei muito desse vermelho, gente Pelo simples fato de ele não ficar muito, muito, muito mate Porque eu já tenho outros batons com esse acabamento Eu amo Mas eu gostei porque ele fica um acabamento A boca fica meio molhadinha Mas ao mesmo tempo não é cremoso Não vai sair do lugar Ele vai ficar intacto Porque ele tem o efeito mate Mas não é tão seco Enfim, gente Não sei se você soube me fazer entender Mas eu gostei muito desse vermelho, gente Ele é esse que eu tô usando, como eu falei E ó, maravilhoso Então, gente É um vídeo curtinho Mas, como eu falei pra vocês Vou fazer as linhas separadas, tá? Por vídeo Que aí fica mais fácil de vocês acharem Visualizarem e tudo mais E dessa linha dos batons mate, gente Os meus favoritos foram O nude e o vermelho O nude, gente Porque eu achei ele o nude perfeito Ele ficou maravilhoso E o vermelho Porque ele é um vermelho diferente De tudo que eu tenho Então, essas são as minhas cores favoritas Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo É o primeiro De todos os outros Que eu ainda vou fazer, tá? Mas ainda não sei Quando vai sair os outros Calma Eu quero que você me conte aqui nos comentários Qual a cor que você mais gostou Qual a cor que você compraria Deixa aqui nos comentários Pra eu saber, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de dar o meu gostei Aqui embaixo Se inscreve no canal E me segura nas redes sociais Pra vocês saberem Todas as novidades por lá, tá? Um beijo pra vocês E a gente se vê então No próximo vídeo Tchau 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 Tchau